Fala galerinha do YouTube, Anderson Parque aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Pokémon White Bem galera, estamos aqui na cidade de Cinnabacite e eu quero mostrar aqui pra vocês nosso terceiro Pokémon Aquele fóssil lá, voltei lá na cidade e consegui reviver esse fóssil, o Ashen É um Pokémon de pedra voador, cara, eu preferi ele do que o outro, o outro era uma tartaruga Eu acho ele bem mais forte, bem mais útil pra nossa equipe, né Então é isso aí galera, mais um Pokémon pra nossa equipe, estamos aqui na cidade de Cinnabacite A gente vai dar uma explorada nessa cidade, vamos ganhar nossa próxima Insignia Se não me engano é a quarta Insignia aqui, nessa cidade que a gente ganha Que ali se não me engano é a Hélice, uma coisa assim, a Elsa, uma coisa assim, né E enfrentar o N de novo, cara, que ele vai estar nessa cidade, então a gente vai acabar enfrentando o N Então vamos lá, né, vamos deixar de enrolação, vamos prosseguir aqui nossa incrível aventura Bem galera, aqui nessa casinha aqui, se eu não me engano a gente vai ganhar um item É aqui ó, esse cara aqui ele vai dar pra gente a Suistone, onde a gente consegue a Pedra do Sol Pra fazer evoluir Pokémons que só evoluem com essa pedra Então é aqui na cidade de Cinnabac que a gente consegue essa pedra, a Suistone, bem aqui em cima, bem de trás do centro Pokémon Bom, bem, agora a gente vai dar a próxima casinha, nessa próxima casinha aqui galera, aqui do lado A gente vai conseguir aqui o HM04, o Strike, é com esse cara aqui ó, HM04 Strike Que serve pra empurrar pedra, então é aqui que a gente consegue o HM04 invocado, né Que a gente consegue de um jeito bem estranho, né Outros tem que dar pra gente, pra gente conseguir e aqui a gente consegue só conversando Por isso que a gente tem que conversar com a maioria dos NPCs Ó, acabamos de ganhar o Salt Bell, cara, Salt Bell Winter Que serve pra você equipar num Zubat Aí ele vai evoluir pra Golbat, depois ele vai evoluir pra Crobat Ele só evolui com esse item que a gente acabou de pegar o Salt Bell Então se você quiser treinar um Golbat, pra evoluir pra Crobat Você precisa desse item, Salt Bell Bem, acabei quase saindo aqui da cidade, a Bianca apareceu e chamou a gente Trazendo a gente pra cá, esse canto aqui onde tem esse negócio de música Onde a gente vai ganhar uma caixinha A PropCase PropCase É aqueles negocinhos que você vai pegar e enfeitar os Pokémon Vamos aqui fazer aqui, só um aqui Porque praticamente é obrigatório a gente fazer Vamos enfeitar aqui Eu tenho um Ox, vou ter uma raquete Vamos botar um chapéu, pronto Nosso P6 aqui já está enfeitado Aqui a gente consegue fazer isso aqui Quem gosta desse tipo de coisa a gente faz aqui E aqui a gente ganha um Winter TM49 O Enshaw Voice, né Também é um Winter bem legal Uma habilidade, né Uma habilidade, não é Winter É uma habilidade, um Pokémon Poder Aqui fora o pai da Bianca apareceu Estava querendo levar ela pra casa Só que a Bianca está pedindo pra prosseguir sua jornada E ele vai acabar cedendo Vai deixar ela prosseguir sua jornada E a líder do ginásio apareceu Aí ela está ocorrendo E a Bianca também Bem, feito isso, ali é uma rota Aqui, galera, aqui é um estádio Onde tem beisebol, futebol e só site Aqui tem batalhas, cara A gente consegue batalhar com esses caras E aqui nesse outro aqui tem tênis e basquetebal Vamos dar uma olhada pra vocês verem Aqui a gente pode batalhar e ganhar bastante A gente ganha bastante experiência lutando contra esses atletas, né Aqui, por enquanto, aqui, agora A gente está tendo os caras do basquete, né O cara que tem um win Qual? O ele pede, né Um Pokémon tipo inseto Só o Flap do nosso Pokémon tipo pássaro Nossa, a gente quase derrubou de primeira Com o Pluck Usou o protético Mas o Pluck nós vencemos Beleza? Ó, tanto de experiência que a gente ganha E ainda mais a gente ganha bastante dinheiro Vamos ver se tem mais alguém pra lutar Aqui, galera, quando a gente vem A gente pode vir aqui diariamente Aqui vai ter Como eu disse Alguns atletas que a gente pode batalhar Eu acho que agora só tem um pra gente batalhar Mas depois vai ter um bocado Às vezes tem quatro, tem cinco A gente consegue batalhar e ganhar bastante experiência E vamos lá no outro Vou mostrar aqui pra vocês, né Esse outro aqui Aqui a gente pode encontrar a cara do 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 futebol americano E cara do futebol E cara do beisebol Ó, agora tá tendo uma partida de beisebol Esse cara aqui quer lutar comigo Tem três Pokéballs Começou com o seu PCA Ó, quase que a gente derruba de primeira Foi bom, hein Não Pluck, ótimo Ah, ele botou a gente pra dormir, cara Botou a gente pra dormir Vai usar o Pumper Pokémon tipo água Eu vou Scald Ixi, caraca Scald é a fraqueza que a gente tem Ah, acabou de abarar a nossa Asha Então vamos botar o nosso Penseja, né Aqui o nosso Penseja Penseja aqui Seed Bomba Ah, ele vai usar o Penseja também Tipo planta também Então a gente bota o nosso Pignite, né Que ganha vantagem Pra não ter uma batalha muito demorada Planta versus planta Pelo menos assim Vamos restaurar aqui Vamos restaurar aqui o HP da nossa equipe E agora a gente vai lá no parque de diversões É aqui, galera O parque de diversões Ó, apareceu o N Ele vai levar a gente A gente vai dar uma volta aqui De roda gigante Vai ter alguns diálogos entre eles Tá falando lá que o Genesis Quer fazer alguma coisa com os Pokémon lendários, né Uma coisa assim É transformar o mundo Terminando, nós passeu E a Tenha Plasma apareceu E chamou o N De chefe Então o N é o chefe da Tenha Plasma, galera E ele apareceu com os seus novos Pokémon Galera, cada vez que a gente encontra o N Ele aparece com uma equipe diferente Ele aparece com os Pokémon Que a gente consegue ver na região Por exemplo, a gente conseguiu ver Sandile Conseguiu ver aquele pássaro lá Psy Conseguiu ver o Duramati, né Que é esse Pokémon de fogo Ele vai usar esses Pokémon Na sua equipe Cada parte do jogo que a gente for Avançando Por exemplo, se dá só um exemplo Se a gente ver um Charmando Ver um Bavassaro, isso quanto Quando a gente for enfrentar o N Ele vai ter esses três Pokémon Então aqui a gente enfrenta ele de novo Praticamente num jogo quase Num jogo todo a gente vai enfrentando o N Pra ele mostrar pra gente Como a gente já tá fraco Ou se a gente tá forte Aqui, ó Esse Pokémon que a gente viu, olha Tem tudo na sua equipe Por enquanto já derrubamos três, né Dois, foi dois, foi dois Derrubamos dois Esse aqui é o terceiro Acho que falta mais um Passamos aqui o nosso débito Aqui, ó O Sly Slypium Esse Pokémon que eu tava falando Que ele é Psyclo Psyclo e pássaro Usou o Wig Botou a gente pra correr Botou o nosso Pignite, né Beleza, vamos dar fogo nele aqui Acho que derruba Derrubamos E vencemos o N, galera Vencemos o N Ó, tá aqui ele Falando aqui com a gente E ele vai sair fora Aqui a gente dá uma volta de Montanha-Russa Mais ele Achei aqui um Inter Um X-Attack Praticamente eu não utilizo esses Inter Eu vou vender esses Inter Aí Pra gente ganhar mais dinheiro Bem, enganchei aqui O carro do controle E isso agora voltou Bem, aqui é o Ginásio, galera Aqui tem uma galera Vem aqui Vou falar uma coisa aqui Ninguém batalha Aqui é o Ginásio Aqui a gente vai enfrentar a Alessia A Alessia Mas primeiro eu vou restaurar meus Pokémon Porque senão A gente não vai ter nenhuma chance aqui Porque aqui é do tipo Do tipo elétrico Então ela vai Praticamente nossos Pokémon Nenhum tem boa vantagem sobre eles Não, a gente tem um Pokémon Que não perde vantagem sobre ele Mas também não que ganha vantagem sobre ele Temos só o nosso É boa, né Mas é muito difícil É boa acertar Acertar os Os Rollout, né Porque Usa muito para a gente E o Pest-Way Os Pokémon elétricos São bem rápidos Em suas velocidades Bem, até voltando Não é pra cá não Já está me perdendo aqui Espera aí Vamos voltar aqui Pronto, agora sim Agora a gente vai Pro Ginásio Vamos enfrentar A Alessia E ganhar a nossa Quarta em si Bem, esse ginásio Está cheio de coisa A gente tem que fazer Um KDQ Para chegar até a Lady Então a gente pega aqui Algumas batalhas No meio do caminho Emolda Emolga Pokémon Emolga Tipo elétrico e voador Nossa, isso aí Já matou meu Axe Como é que pode, cara É como eu falei A gente não tem muita vantagem Tem Pokémon que dá para A menos alguns Ataques Mas vantagem A gente não tem não Choque aí Nossa, ele tirou muito, hein Seed Bomba Quase que eu não derrubo Esse Emolga Nem inacreditável Emolga Vamos lá de novo, né Vamos dar um Lefseed aqui Porque se derrubar a gente Ele fica sugando HP dele Ainda bem que ainda não Paralisou ainda Vamos ser de bomba mesmo É o golpe por enquanto Mais forte que temos Estamos sugando HP dele Mais um já era Ah, agora paralisou Esse Pokémon Mas aí é invocado isso aí Eu usei o roloche Só deu um ataque Deu o segundo Boa Se acertar o terceiro A gente consegue vencer Level 33 Muito bom O Pignite Aumentou foi muito ali Ótimo Eita, 4 conto, meu irmão Aí foi bom, hein Aí foi top Acionamos aqui Apareceu outro carrinho E outra batalha, cara O mesmo cara Dentro do carrinho aí A gente acabou pegando Essa batalha aqui Deu nem tempo Para restaurar o Os status negativos Do meu Pokémon E nem encher o HP Vamos de roloche Nossa, o roloche Paralisou aqui, gente Toma Agora pegou Nossa, isso quase matou Eles vão Falexagem também Toma Isso aí Acerta, acerta E a gente derruba Ela de primeira Só que aí, vim Ó, como eu te falei São bem mais rápidos Que a gente Poxa, ainda bem, hein Quase que a gente Acaba bastando aqui Vamos tirar o status negativo Do nosso Pokémon E encher o seu HP, né Deixa eu ver aqui Eu não tenho Que encher tudo, ó O que enche Já tira o status Não tenho Então vamos ver Tira aqui Uma limonada Aqui do nosso Cadê aqui O Paralise Tá aqui Paralise Vamos tirar Tirei Beleza Vamos botar aqui O nosso Pensejo na frente Vamos esperar O carrinho Cadê o carrinho Aqui chegou Nossa, tudo isso E vamos aqui A mais uma Eita Apareceu outra Dona dentro do carrinho Mais uma batalha É Elzen Elzen é o nome Da Lido Do ginásio Ok É o Molder Usar dobleitinho Nossa, se esse dobleitinho Pegar várias vezes Nosso movimento Vai ficar ruim de pegar Leif Seed Sparking Nossa, ele tirou muito, hein Toma, pegou Ainda bem Ainda bem que o Leif Seed pegou Vamos ficar sugando o HP dele Seed Bomba Toma Só mais uma Só mais uma E derrubamos ela Ah, brincadeira, meu irmão Pronto Finalmente Caraca, essas emodos aqui São uma pelonazinha, viu Vamos lá Vocês querem ir para a Lido É Vamos para a Lido já, galera Já chegamos aqui na Lido Vamos tirar o paraliso Dos nossos PCs Tá, um HPzinho para ele Uma limonada Beleza E vamos enfrentar A Lido do ginásio, galera É Leza É Leza mesmo De acertar Vamos lá Sem modo level 25 Nós estamos com um level acima, né Cinco levels sempre acima Que esse é o básico do jogo Você sempre chegar em cada ginásio Com um pelo menos cinco levels acima Para a gente não ter dificuldade Mas pelo jeito Isso aqui não existe Nesse jogo, não, cara Aqui quando a máquina Quer ganhar E quer apelar com você Você está ferrado Olha Um level 25 Fique botando o boneco da porra aqui Toma Vamos com o rollout Isso Se ela não parar a gente Esse rollout vai derrubar todo mundo Toma Mais um Ah, agora sim Agora o jogo vacilou com a gente Toma Já era Caraca, resistiu Paralise não Hiperpótio Nossa, ele atacou Ele usou hiperpótio ao mesmo tempo Inacreditável Mas vencemos, galera Vencemos aqui ali do ginásio Deu dificuldade Até nosso rollout conseguir pegar E ganhamos nossa quarta insígnia Beleza, cara Nós estamos indo bem Estamos com três pokémons agora Ganhamos habilidade Voltes Ui Não sei se nenhum nosso pokémon Aprende essa habilidade E vamos para a rota cinco Está mandando a gente para a rota cinco Então a gente vai restaurar o nosso pokémon E vamos lá ver o que tem nessa rota cinco Beleza Para sair no instante A gente vai pegar isso ali Para ir logo para a lei do ginásio A gente tem que dar uma rodeia medon Beleza Vamos lá Restaurar o HP da galera No centro de pokémon Ok Agora vamos lá na rota cinco Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, isso aqui é cor de batalha, cara Isso aqui é cor de batalha Não dá para acessar agora, não É, isso aqui não dá para acessar agora, não E, peraí Deixa eu ver se eu esqueci nada aqui Não, aqui eu já peguei as coisas aqui, cara É, eu já peguei Para mim eu tinha esquecido de alguma coisa aqui Mas não Eu já peguei aqui Aqui também, será? É, peguei mesmo É Peguei o strike Que foi aqui mesmo Então vamos lá, né Você vai perder tempo e vamos para lá Aqui é a rota dezesseis, galera Essa rota aqui, ó É a rota dezesseis Não é para cá Então é para o outro lado Eu acho que é para cá Rota cinco É aqui mesmo Apareceu o Tchelri Para testar a nossa força de novo Liepard Vamos lá, P6 É, eu acho que ele tem uma vantagem sobre a gente A gente não tem muita Ataques que dê Crítico nesse Lepage dele, não Nossa, ele deu logo um ataque E a gente perdeu a vez Toma Seed Bomba Tô Tormento Toma, Seed Bomba Já foi Parece assim, ó O de fogo, né E é muito trocado A gente, eu não posso usar esse movimento de novo não Tem que usar outro Dá o Bite aqui Eita, o Bite quase matou Perdemos o nosso Pokémon Vamos lá, Ation Ganhar essa experiênciazinha para você Opa, lá é o 26 Dá o Out Dá o Out É do tipo água Espero que derrubo o nosso Pokémon logo Ih, ele derrubou Nosso Pokémon é pedra, cara Pedra e pássaro Nós não temos muita Nós temos desvantagem sobre ele Então nós só temos nosso Pignite Ele tem bastante vantagem sobre a gente Água contra fogo Ele já tem vantagem, né Mas vamos lá Onde o Rollout aqui O Rollout não deu muito dano Espero que isso não mate Nossa, quase matou, viu Beleza O segundo golpe pegou Pode vir qualquer um agora Que o Rollout vai derrubar Isso, tranquilo Já foi E ganhamos Do Cheory Apareceu a Eleza Vai levar a gente Olha o menino O Alder Alder, né Se eu não me engano Ah, o Alder Eu acho que ele é o campeão aqui Ou ele ou a Iris Eu acho que é ele Que é o campeão aqui O Alder Ó, tá chamando a gente Para uma batalha em dupla Contra os meninos dele aqui, ó Beleza Vamos lá Batalha em dupla Caso não tenha um Pokémon Um Régea Caso não tenha um Régea Uma Fêmea Outra é macho Então vamos nessa, né Vamos Daqui um Lipseed Ficar suando HPzinho Taekwondo Nossa, isso aí Tirou muito, hein Ainda bem que a gente usou O Lipseed ali Pulse Switch Nossa Tem outro movimento Mais forte que esse Pulse Switch Não Ih, der o Bolio e o Pad Eita Já foi Vai botar outro Pokémon não Vai ficar só eu mesmo Dá o Volt Ah, ele botou Dá o Volt Beleza Vamos lá Se de Bomba Nossa, não derrubou Ah, agora o Han Solo derrubou Beleza Foi bom agora Eita Levei um Taekwondo aqui Que caiu Viu Vamos lá Deixa eu ganhar essa experiênciazinha Dar um Pluk Neer aqui Toma Derbamos É, esses dois meninos É, esses dois meninos aí Deu trabalho Viu Ó, o cara Tá bem orgulhoso Viu que Nós treinado um pouco mais experiente Quase Perto que esse menino E vamos lá Explorar aqui, galera Vamos explorar Esperar essa dona Nossa, batalha Eu pensei que ia encher meu HP Foi batalha Toma o Halaut Por que é que todo mundo Só tem esses três Pokémon Aqui, cara É pra subir de nível Era pra ter feito isso Era no começo Em vez de a gente escolher Entre o Seviper Entre o Pignite E o Ashwad Deu ter botado esses três Pokémonzinhos Esses três Macaquinhos Pra ser os iniciais Aqui do Black E o jogo Tá querendo Querendo que Eles sejam aparecidos Né Deu ter botado eles Aí assim Ficava bem legal Você escolher o inicial Desse aí Vamos lá Então ter botado Pelo menos uns cinco Né Assim Faz igual o Eeve Então uma Uma forma de cada um Uma Dark Uma Psiclo Aí já tem Planta, Água E um Elétrico Ficava show Um Elétrico Ficava top mesmo Um Elétrico E um Lutador Eita Ficava top mesmo Aí ficava mais massa ainda Um Batalhazinho Que encontrou um treinador Usou uma Muna Acabou a gente dormir A gente acordou Ainda bem que a gente acordou rápido Pegamos aqui um pouquinho de dinheiro E pegamos uma Great Ball Mais Batalha Olha um Solose Vou ver se eu consigo capturar ele Dá um Ascent Não mate Boa Não matou Deixou ele com HP Bem adequado pra gente Vamos nessa Toma aqui Uma Uma Pokebola Capturamos Ainda bem Cara A gente não perdeu Pokebola Às vezes agora Os bichos estão quebrando aqui Fica difícil pra gente Opa Um Winters Deixou ele com esse cara Que é batalha Batalha em dupla Já apareceu Já um Lipard Já evoluído E um Tribute Vamos ver se eu consigo pegar Pelo menos esse Tribute Aqui Toma 6 de pau Derrubamos já o Lipard E já deixamos só o Tribute Vamos ver se a gente consegue Capturar ele Vamos dar um Puck nele Olha ele tem uma resistência Bem alta Deu um Puck Eu sei que o Puck ia matar Não acabou matando Opa Agora sim Entre os dois Você pode envenenar Para a gente capturar de primeira Vai 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 Quebrou Que isso cara Ah Envenenou nosso Pignite Eu estava com medo Era disso De envenenar Captura Captura Quebrou de novo Nossa Ele está resistente Ele vai matar nosso Pignite Vamos ter que derrubar ele Está demorando Para ser capturado A gente vai acabar Perder nosso Pignite Aqui Vai ficar Mais complicado Vamos tirar o envenenamento Cadê o Cadê o Antídoto Antídoto Está aqui Pronto Era um revival Vamos pegar essa batalha Que acontece Esse cara Da mochila Olha Tem um Palpitode Se não me engano É a evolução Daquele Tiplode É a evolução Dele mesmo Toma Plug Beleza Olha o rapaz Ele é 27 Olha aí Ainda bem Que a galera Aqui Estão Sem pena De dar level Para a gente Apareceu Para a gente Um Lipard E um Micino Um Micino Um pouco Tipo normal Vamos ver Se a gente consegue Pegar alguém Aqui Para ver se eu consigo Para essa Lipard Não morra não Vou dar aqui Um Um Septuagre Vou usar um Flamishard Aqui Acabei derrubando Pensei que ela ia resistir Mas acabei derrubando Vamos lá Vamos lá enfrentar Mais alguém aqui Se tiver alguém aqui Para lutar com a gente Vamos ver se esse cara Aqui luta Está só dançando E luta É um palhaço Ao usar aqui Um Ele perde Toma Só um golpe Já era Do tipo inseto Pode mandar para a gente Que nós achamos Vai derrubar todos Beleza Dois Vamos ver se aqui luta Você luta Não luta Esse cara Que está tocando violão Ele luta Cara Olha aí Tem um Blitz Blitz Aguentou Um acente Power Deixou ele paralisado É brincadeira Toma o Pluck Já era Aprendemos Acrobate Galera A habilidade aqui De voador Acrobate É 55 De poder E 100 De precisão Eita Vou botar um gato Da agilidade aqui Parece que o Dano dela Dobra Quando o oponente Está segurando o Inter Aí parece que Ela droga O dano Ou é A gente está segurando o Inter Acho que é uma coisa assim Beleza Olha E ganhei Elétrico Guita Ah Para o próprio Aquele negócio Para a gente Enfeitar o Pokémon Acabei ganhando aqui Um adesivo Vamos dizer que é adesivo Um dançarino aqui Darumark Beleza Nossa meu irmão Chegou logo Metendo aí O Fire Punch Na gente aí Facada Esse golpe É chato Negócio de facada Darumark De novo Vamos lá Toma aqui Ah morri Que isso Deu nem tempo Vamos de Vamos de Pignite Botar Esse meu PC E derrubar Quase que Um rolote Matou ele Derrubamos Beleza Opa Duzentos e pouco Trinta e cinco De experiência Vou leve Trinta e cinco Olha o senhorzinho Aqui Olha Ah ele tem Aquele Pokémon O Celing Esse aqui É chato Esse aqui É derrubar Gente Vou dar um Flamishage Nele Que isso Ele botou Ele pra voar Não Não Volta Nosso Pokémon Esse aqui Não tá valendo Não É Nosso Pokémon Tem que voltar Caraca Ele usou Lá A gente O sal Foi voando Entregou Foi o Pokémon Na gente Não morreu Cara Que isso Eita O senhorzinho Aqui é o Pelãozinho Viu Boa Menos o dinheiro Aqui Ele deu a seda Vem Eu acho que Enfrentei todo mundo Ele tá aqui O nosso amigo Cherry Tá aqui A Alessa Ela vai falar Com Sei quem aqui Ah Pra baixar a ponte A gente poder Atravessar Ah Agora a gente Vai poder Prosseguir Na Na viagem Ó O Cherry Já foi na frente Ó Tem uma Pokébola Ali Vou pegar Aquela Pokébola Ali Eu tava ali E nem vi Ó Acabei esquecendo Mas vamos lá Batalhazinha Solote novo Já deu Né Então a gente Dá uma escapada Aqui Vamos ver Aqui Um Zik Sei não Viu Fiz tudo aqui Pra pegar um Zik Apareceu Dois Zipar Um Zik Vou ver Se eu Capturo Um Aqui Né Atua Aqui Já Caraca A gente Perder A vez Aqui Vamos Seed Bomba Eita Quase der Boa E der Bom Outra Será Que a gente Pega Essa Aqui Para o Switch Vou tentar Aqui Vou dar Uma Pokébola Normal Se não A gente Usa Great Ball Ah Que isso Quebrou É uma Great Ball Quebre Não Queita Rapaz Quebrar Nossa Pokébola Tudo de meio Lá o Leaf Seed Aqui Vou usar Para o Switch É Agora Se não Pegar É brincadeira Viu Ah Morreu Tentei Né Tentei Se ele Parde Aí A gente Acabar Ia Perdendo Nossa Pokébola Tudo Depois Eu vou Capturar Ela Se tiver Mais Galera Vamos atravessar A ponte Olha Ele ganhou Um negócio Aqui Olha Com esses Caras Apareceu Aqui Uma Sombra Batalha Galera Olha Ah Duclet Duclet Aquele Pássaro Lá Vamos Encher O HP Nosso Pokémon A gente Vai Acabar Morrendo Aqui Como ele É do tipo Voador E água Ele Ganha Vantagem Sobre A gente Eu Vou Tentar Capturar Galera Já Apareceu Para A gente Nossa O Flameshagem Não deu Nem Nem Mexeu No HP Dele Que isso Toma Outro Flameshagem Será Que Dá Para Capturar Bem Vou Jogar Poké Bola Agora Se Não Pegar A gente Vai Ter Que Derrubar Ele Mesmo De Great Pau Aqui Para Não Ter Erro Pegamos Boa Esse Aqui A gente Conseguiu A gente Conseguiu Pegar Então Vamos Apareceu De novo Toda vez Que aparecer Essa Sombra Aqui Galera A gente Vai Ganhar Ou Inter Ou Vai Ser Batalha E É Só Aparece Na Ponte Aqui De Novo Moscle Wing Eu Acho Que Isso Aqui É Algum Tipo De Inter Acabei Vacilando Comecei Com NPC E Perdi A Sombra Mais Um Aqui Ali Outra Nossa Parece No instante Mais Um Ali Aqui Outra Eu Acho Que Tem Uma Batalha Nessa Só Tem Mesmo Estão Quase Terminando De Atravessar A Ponte Terminamos Chegamos Em Drifel City Galera Drifel City Aqui Já É Outra Cidade A 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 Nossa Quinta Insígnia Tá Aqui O Cara Tá O Líder Nessa Cidade Clayton Clayton Clyde É o Líder Tchau Já Chegou Na Frente Tá Nevando Vocês Perceberam Mas Tá Nevando Então Tchau Restaurar A HB Da Galera Depois Vamos Explorar Por Aqui Galera É Conseguimos Nossa Insígnia É Pegamos O HM04 Strike Né E Ganhamos Alguns Alguns Level Vamos Guardar Aqui Alguns Pokémon Que Pegamos Né E Vamos Ficando Por Aqui Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixem Like Se Inscrevan Valeu Até A Próxma E Fui